e vamos fazer hoje uma bonequinha ela serve para cortina e também serve para ser uma boneca porta caneta porta treco tem duas utilidades vou passar aqui a medida do corpo para vocês o tamanho do corpo é 17 cm aqui de altura aqui no ombro é seis e meio a deixa eu ver que o pescocinho dela aqui no pescoço três centímetros aqui é 3 e aqui embaixo 10 a gente vai posicionar direito com direito do tecido riscar e costurar em cima do risco aí é que eu deixei uma margenzinha mas vocês podem costurar em cima do risco é porque eu queria cortar para vocês verem olha tá aqui já tá costurado que é o corpinho dela agora vamos para as pernas para fazer as pernas a gente vai precisar de dois retângulos na malha eu tô fazendo ela assim os materiais eu tô usando tricoline e malha fio 30 pode ser cardada pode ser no no feltro pode ser no algodão cru tricoline o tamanho da perna é 20 cm aqui a largura aqui ó é 4 cm faz duas vezes eu vou já explicar como você vai costurar a perna aqui ó você vai fazer duas vezes essa bonequinha ela é diferente eu gosto convido vocês para ficar até o final do vídeo porque é uma bonequinha diferente você vai fazer isso dobrar aqui ao meio e passar uma costura aqui ó presta atenção aqui nessa explicação porque ela serve também para o braço é o mesmo processo que faz o braço feito isso passou a costura aí você vai abrir e passar assim ó deixando a costura para o meio aí passa outra costura aqui aí vai desvirar faz isso nas duas perninhas dela o braço também é o mesmo do mesmo jeito o bracinho dela tá aqui é o tamanho do braço é não nem pegueu deixa eu medir aqui o o braço é 18 dezoito centímetro o bracinho o tamanho é 18 e aqui a largura é 3 é do mesmo jeito duas tirinhas desse tamanho aí você dobra meninas eu vou dar uma dica aqui maravilhosa para vocês olha para ficar fácil para você desvirar vocês vão fazer assim vocês vão pegar uma linha então uma fita mais grossa e botar aqui dentro deixa assim ó a linha grossa ou uma fita aqui dentro para ajudar a desvirar ela aí vocês vai ó passa uma costura aqui nela todinha quando passar a costura aí não abre assim ó vocês vão abrir aqui aí passar uma costura prendendo essa parte aqui ó passar a costura aqui quando você for desvirar você vai pegar só puxando assim ó aí ela desvira bem rapidinho vocês vão amar essa dica e essa bonequinha é diferente vocês aguardem aí o final dela já olha ficou assim né foi já passei o corpo as pernas e os braços aqui a mãozinha dela vocês vão fazer dois fuxicos aqui no meio aqui é sete para a mãozinha é sete passo já o do sapatinho dela aí vamos fazer isso aqui ó esse pontinho caracol aqui nele todinho e agora vamos pôr fibra aqui dentro faz dois fuxicos desse mesmo tamanho meninas e meninos que estão assistindo esse vídeo, convido todos que não estiverem inscritos no canal se inscrever e compartilhar os vídeos com as colegas de vocês com as amigas, para o nosso canal crescer. Ele crescendo eu vou trazer mais coisas maravilhosas para vocês, assim, mas tudo assim, simples e fácil. Olha, aqui vai ser uma mãozinha dela. Aí eu vou deixar aqui que eu vou já explicar como ficou, né? Assim, deixa eu explicar aqui para vocês, eu esqueci, ó. Depois que vocês, ó, voltando para cá novamente, ó, quando costurar, quando tiver já costuradas as perninhas, né? E os bracinhos tudo costurado, daquele jeito que eu falei, vocês vão fazer isso, ó. Botar aqui para dentro, fazer assim, ó. Com ele já tudo costurado e desvirado, ó, vai ficar assim, vocês vão colocar aqui dentro as pernas e os bracinhos, olha, já costurados aqui no ombrinho, vocês deixam aqui uns dois centímetros, aí põe aqui, ó, aqui dentro. aqui é uma perninha, tem que separar, né? Tá aqui, ó. Aqui as duas pernas, deixa dois centímetros aqui de cada dois e meio, tanto que vocês acharem que deve. Deixa dois e meio de um lado, dois e meio do outro, ou três, aí, ó. Cuidado, vocês deixam as costuras dela, aqui não vai ficar uma costura, bota todas para cima. e aqui deixa dois centímetros, bota ele tudo aqui dentro. O corpinho é assim, ó. Colocou tudo aqui dentro, aí vem com essa outra parte, e costura, aí vem costurando aqui, ó. Costurou um lado, aí vem e costura o outro, aí depois passa uma costura reta, e desvira aqui por cima. Deixa eu baixar mais aqui, ó. Vocês vão desvirar aqui por cima, ó. Depois que costurar isso aqui tudinho, aí já fica o corpinho dela. Não precisa encher o braço, nem as pernas. Olha como foi que ficou, ó. É assim, olha como é linda. É bonequinha de costina, é uma bonequinha porta-caneta, eu vou botar ela no suporte, olha aí, ó. Porque eu deixei só assim, pra ser porta-costina, aí eu vou dar a ideia do porta-caneta. Olha aí, como foi que ficou, é assim. Aí a mãozinha, você tem que vir, ó, prestar atenção, essa aqui tá com muito enchimento, tem que tirar mais. Aí encaixa aqui dentro, ó. Viu como é diferente a bonequinha? Ela é tão legal pra amarrar a costina. Aí você vem e olha assim, ó, se tá parecidinha com esse tamanho aqui, tá? Quando eu costurar, ela vai ficar, ó. Quando eu puxar bem aqui, ela vai ficar. Vou costurar. Mas antes eu vou dizer pra vocês, olha, o sapatinho também, eu fiz do mesmo jeito, ó. O sapatinho, é oito, é um círculo de oito. Dois círculos de oito, e fiz desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui na mãozinha. Olha, percebeu? Não tem enchimento, não tem. Se você tiver um cordão grosso, você pode usar, mas eu botei assim, pra facilitar a cor da cabecinha da boneca, né? Se for um cordão branco, vocês põem a malha branca. Ficou assim, olha, como ela é diferente, eu não falei, você, olha, dá certo pra amarrar assim na costina, aqui, e amarra aqui embaixo. E vocês vão ver a outra ideia que eu vou, que eu preparei. Fica até o final do vídeo. E aí, já deixaram o meu like. Olha, para fazer a cabeça, vamos precisar de dois círculos. A circunferência aqui, dois círculos aqui, é oito por oito. Tá aqui, olha. Passa uma costura, desvira, aí faz um piquezinho aqui, aí coloca a fibra dentro. Tá aqui, olha. A cabeça é a miçanguinha número quatro, eu vim por aqui, olha, por trás, olha, e afundei, e costurei as duas cabecinhas. E para fazer a boquinha, eu usei um botão, pode ser uma moeda. Aí, agora, a gente vai fazer isso, eu enchi por aqui, olha. A gente vai dar uns pontinhos aqui, olha. Eu vou colar essa parte aqui, que é melhor. Não tá ficando linda a bonequinha? Pronto. Aí, a gente vem, põe um pingo de cola aqui, deixa eu baixar mais pra cá. E a base do meu celular é baixa, por isso, mas vai dar certo, olha. Aí, a gente vem com a cabeça, posiciona aqui. Você presta atenção para não ficar com o pescoço muito grande, olha. Aqui, olha. Olha aí o tamanzinho. Um dedinho aqui, olha. Mais do que um dedinho. Um pouquinho. Aí, você vem aqui, olha. pega a linha e a agulha e costura. Tem que ficar bem firme essa costurinha aqui. Pronto, ó. Ficou assim. Para o cabelinho dela, eu peguei a lã e enrolei aqui nos três dedos, dei cinco voltas com dois fios de lã. Eu já ensinei várias vezes, né? Fazer esse cabelinho dela. Aí, eu vou colar aqui o cabelinho dela. Não tá ficando bem linda a nossa bonequinha? Simples e linda. E utilitária para amarrar a costina. E também vai ter outra utilidade. Se quiser botar o cabelo, fazer duas tranças, é porque eu quero deixar assim, gente. Para não... Para quando colocar... Porque se alguém for amarrar a costina, não ficar com muita lã para não acumular pó. Aí, por isso que eu tô pondo assim pouco cabelo. Mas vocês podem... Colocar os outros cabelos, né? Que eu já ensinei aqui no canal. Agora, eu vou passar a medida do chapéu. Ela tem um chapéuzinho. Presta bem atenção no chapéuzinho dela. Para fazer o chapéu. Vamos precisar de dois círculos. Aqui, ó. Dois círculos. 16 centímetros aqui no meio. 16 aqui que eu falo. 16 centímetros aqui no meio. Aí, costura. Quando você costurar, você vai fazer um pique aqui e desvirar. Aí, você vai fazer o quê? Vai pegar a linha e a agulha e passar um alinhavo. Se você quiser, também, você pode costurar um elástico. Mas alinhavo também dá certo. Porque nem todo mundo sabe colocar o elástico. Olha, ficou assim, ó. E aí, agora, vamos só colar aqui na cabeça dela. Olha, eu voltei para mostrar. Eu começo aqui em cima. Eu vou pondo cola aqui, ó. Desse jeito. E aí, ó. Olha, ficou assim o nome dessa bonequinha, é Tatá. Ficou tão linda a bonequinha. Aí aqui eu vou colar um lacinho, eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive de pôr ela aqui nessa base, eu peguei aquelas, pode ser um papel higiênico, qualquer rolinho de papel que você tiver, vocês revestem assim com tecido. Aqui é uma basezinha de isopor, tinha um pedacinho de isopor aqui, eu aproveitei, passei um feltro, mas pode ser tecido também. Aí agora vai ser assim, eu vou colar ela aqui ó, e em seguida eu vou colar a bonequinha aqui ó. Assim ó, eu vou subir mais aqui a base do celular para vocês verem. Vai ficar muito linda a nossa bonequinha, olha que gracinha. Pode ser porta-caneta e também pode ser, ó, ela vai ficar assim ó, segurando a latinha dela aqui. Mas eu vou colar essa latinha aqui ó. Bem centralizada. Ela tá muito feliz segurando a latinha dela, o porta-caneta. Aí aqui a gente vai encher de caneta. E aqui eu vou colocar um lacinho. Olha como ficou lindo o nosso artesanato de hoje. A bonequinha tem duas utilidades. E aí vocês gostaram? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa linda boneca. Olha o rostinho dela como tá lindo. Pode usar ela aqui nessa base, pode usar na costina. Quem gostou, compartilha bastante esse vídeo. Não se esqueça de comentar também e deixa o meu like. Quando vocês fizerem, vocês podem me marcar lá no Instagram. É arroba arte com amélia. E obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Até o próximo. Tchau.